Todo mundo cantando, todo mundo mexendo com os ossos, o disco me deu de sete velhos, vai ligar, um, dois, três! Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos no farol E os recifes lá de cima, me avisam dos perigos de chegar Amirados, Reis e Ipanema, Irassema e Itamaracá Seguro São Vicente, braços abertos sempre a esperar Hoje bem cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri novos e sete mares, na verdade eu quero Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos no farol E os recifes lá de cima, me avisam dos perigos de chegar Amirados, Reis e Ipanema, Irassema e Itamaracá Corpo seguro São Vicente, braços abertos sempre a esperar Hoje bem cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri novos e sete mares, navegar eu quero Uma luz azul me manda quando eu acima Uma luz azul me dê, quer chegar Diga neve, quero ficar bem à vontade Mas nem ou ontem eu 주�o Uma lua me ilumina, uma clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida, vou colorindo a alegria de chegar Uma viagem no Batuba, com mar e nevo em Guarujá Saia vermelha, ilha bela, braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei, quero ficar sem a vontade, na verdade eu sou assim Descubridor que isso é demais, na verdade eu quero Descubridor que isso é demais, na verdade eu quero Descubridor que isso é demais, na verdade eu quero Descubridor que isso é demais, na verdade eu quero